Nós chegamos a passar o castelo e não tinha como estacionar por ali Então... Essa aventura toda começou aqui na estação do Rossi Nós compramos esse ticket de metrô que nos permite pegar várias linhas, ônibus e até mesmo esse pra Sintra Então nós conseguimos passar sem fila Agora esperamos o trem para ir até Sintra No quesito transporte, para conhecer Sintra você tem o ônibus Ropon Ropoff que te permite visitar os principais pontos turísticos na cidade e que custa aí 15 euros ou então pegar um desses carros elétricos como nós pegamos que o preço é diferente e é feito aí por horas Então eu te conto mais no final quanto é que ficou essa pequena bagatela, viu? O espaço aqui dentro não é muito confortável principalmente para quem vai aqui atrás Primeiro você coloca a perna lá para o outro lado Aí, ok? Aí depois você... Aqui, pega a sua mochila E aí você tem que trazer o banco um pouquinho mais para trás para o motorista conseguir dirigir, né? Porque senão ele vai ficar ali agarrado com o volém O que ajuda aqui em Sintra é que você tem muito morro, tem muita subida então ele aguenta bem isso eu achei ele bem bom Ele funciona como um carro normal você tem freio, acelerador você tem a seta e tal então é meio que um brinquedo mas é um carro de verdade E nesse carro que a gente alugou tem um sistema de áudio que por GPS quando a gente passa num ponto turístico ele já para a música que ele estava tocando e ele já fala sobre o local ele inclusive sugeriu que a gente fizesse uma parada aqui para a gente admirar a vista ali o miradouro, o mirante nós chegamos a passar o castelo e não tinha como estacionar por ali então fizemos o caminho, fizemos um retorno e voltamos aqui para uma parte aproximadamente uns 2 quilômetros do castelo a gente estacionou porque na realidade foi eu colocando o que dava para estacionar e aí agora a gente vai a pé até o castelo o local é muito visitado né gente então praticamente não tem lugar para estacionar então vamos a algumas informações o castelo dos mouros metade dele você consegue fazer sem pagar nada a outra metade você paga 8 euros se você quiser a imagem do castelo da pena aí esse castelo você consegue ver aqui dos mouros lá no castelo você vai estar nele então você vai tirar fotos diferentes do que essas você estando aqui o castelo da pena o castelo da pena você paga 14 euros para entrar então fica a seu critério qual a forma que você vai querer visitar aqui Sintra e aí funciona assim ó essa parte toda aqui ela você não paga quando você entrar aqui dentro do castelo aí você paga 8 euros e aí dessa parte aqui você consegue ver o castelo da pena como nós pegamos pegamos o carro e reservamos só uma hora e meia não pudemos ver o castelo de Sintra por dentro pois é mas e aí Aline quanto ficou no final o valor desse carro? primeiro de tudo se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos esse vídeo combinado? mas voltando ao assunto do carro uma hora e meia era 35 euros e três horas 50 euros na locadora eles disseram que uma hora e meia faríamos tudo o que você já viu aí que não acontece né então se você decidir pegar esse carro reserve já as três horas o nosso trajeto passou de uma hora e meia o que eles provavelmente já sabiam que aconteceria e nós agora também sabemos e você também então no final das contas nós pagamos 60 euros isso mesmo 60 euros então se você aí decidir ainda pegar esse veículo já saiba que você precisa no mínimo três horas não se deixe enganar viu ainda queremos voltar a Sintra porque a cidade é muito linda e tem muita coisa pra ver e também pra comer mas o vídeo de hoje ficou por aqui eu te encontro no próximo vídeo combinado? um beijão tchau vira de costas olha aí ó tá quente né? viu? 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 eu vi esse que sou eu